Olá, boa tarde. Mais uma edição do NTSUL começando aqui na telinha da TV Novo Tempo e nós vamos saber o que é notícia neste dia 24 de abril. Vereadores podem negar pedido de empréstimo da Prefeitura de Cachoeira do Sul e barrar o asfaltamento de quatro ruas na cidade. Endividamento é o argumento da Câmara. A empresa vencedora da licitação da Escola do Piquiri foi desclassificada. A Trevisan, construtor e incorporadora da cidade de Sobradinho, não apresentou todos os documentos exigidos. Com isso, outra empresa vai executar a obra. O NTSUL apresenta hoje um pouco da proposta de um trabalho diferenciado que envolve crianças e também adolescentes. Nós vamos mostrar o trabalho do Clube dos Aventureiros e dos Desbravadores, dois programas oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque aqui a gente aprende coisas que elas vão valer para a vida toda. Que tipo de coisas? Por exemplo, a gente aprende a conviver com outras pessoas, a gente aprende a amar. Tem ainda o quadro Educa Cão. Você costuma usar a guia no seu cachorro quando leva ele para passear? Ou você acha que ele é mansinho, educado, que não precisa disso? Atenção para o comentário da Francine Hernandes. Guia é para proteger a gente e para proteger as outras pessoas. É um material de convivência em sociedade. E por aqui espaço aberto para a tua participação. Nosso WhatsApp é o 519-9769-7129. Número que está na telinha. Envia a tua mensagem, uma foto, um vídeo, um seu comentário sobre as reportagens ou com uma informação sobre o que acontece onde você está. Você pode escrever também nas nossas lives, facebook.com.br tvcachoeira ou o canal do YouTube, youtube.com.br tvcachoeira novo tempo. Informação com a sua participação. É o jornalismo interativo da TV Novo Tempo. E o NTSU desta quarta está no ar. O alto índice de comprometimento financeiro da Prefeitura de Cachoeira do Sul é o motivador utilizado pela Câmara para justificar a negativa em autorizar empréstimo que permitiria o asfaltamento de quatro ruas na cidade. Uma obra que já foi autorizada em 2020, mas precisou passar por adequação de valores e taxa de juros. Se a reprovação acontecer, nada de asfalto para os moradores das Avenidas Brasil, Orlando da Cunha Carlos e nem das ruas Emiliano Carpes e João Antônio Miller. A promessa de concluir o asfaltamento das Avenidas Brasil e Orlando da Cunha Carlos e das ruas João Antônio Miller e Emiliano Carpes em Cachoeira do Sul começa a ficar ainda mais distante diante do parecer contrário exarado pela Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Vereadores do Município a projeto que solicitava autorização do Legislativo para um financiamento junto ao Badesu que garantiria a realização dessas obras. A negativa, justificou o relator do projeto, vereador Magai Verdias, vem basada na crise financeira que a Prefeitura de Cachoeira enfrenta e a impossibilidade de assumir novos endividamentos a longo prazo. A gente tendo em vista o parecer da UVERGS no qual alertou esse Legislativo quanto às vedações em ano eleitoral, pois há risco da aplicação do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente por se tratar de um último ano de mandato, o último demonstrativo de despesa pessoal apresentou um percentual de 51,81% e na quarta-feira se comprovou que ultrapassou os 64%. Desta forma, o município não tem capacidade financeira de endividamento. O vereador argumentou que a Prefeitura está com processo listatório de segunda fase da rua coberta já em andamento e que implicaria também em investimentos que resultam em endividamento, o que resultaria na suspensão das obras de calçamento previstas para as ruas citadas no início dessa reportagem. Realmente, a primeira parte da rua coberta é uma emenda, mas a segunda a Prefeitura quer fazer o endividamento. E com isso, a gente recebeu também algumas denúncias, atento a esse projeto, que algumas ruas seriam retiradas do Avançar Cidade para que o município pudesse mais uma vez se endividar. E, conforme os moradores da rua João Antônio Miller, algumas placas já foram retiradas de lá, também da rua Feliciano Fortes. Então, o que me leva a pensar? Que o município está retirando as ruas do Avançar Cidade para concluir aqui a rua coberta. Outro argumento utilizado pelo relator diz respeito à alta taxa de juros de financiamento que seria contratado para as obras. Considerando os juros que vão aumentar 150%, passando de 2% a 4,5% ao ano no período de 36 meses, sendo num prazo amortizado de 204 meses, dessa forma, opino pela contrariedade do projeto em análise, é o parecer do projeto de lei 27. O projeto autorizativo chegou ao Legislativo Cachoeirense no dia 11 de março desse ano, solicitando readequação de condições de juros, amortização e carência em lei que já foi aprovada lá em 2020 pelos vereadores, tratando desse tema. As obras, portanto, já estavam autorizadas na época. E conforme a secretária de Planejamento, Vanessa Chazer, explicou por telefone, caso o projeto seja reprovado, as obras de asfaltamento das Avenidas Brasil, Orlando da Cunha Carlos e das ruas João Antônio Miller e Emiliano Carpes não serão realizadas, já que a Prefeitura não tem recursos para custear essas obras, a não ser mediante financiamento. Já as obras da segunda fase da Rua Coberta, essas serão concluídas. Segundo ela explicou, isso porque são autorizações diferentes. A Rua Coberta está incluída num financiamento que utiliza pavieses e esse já foi autorizado pelo Badesul porque são sobras de recursos que serão empregados na obra. Ela disse ainda que a decisão de governo na época foi de que esses valores dos recursos de calçamento com pavieses seriam empregados na conclusão da Rua Coberta. E olha, a pedido da Secretaria de Obras, a Prefeita Ângela Chu autorizou ontem a abertura da licitação para contratar a empresa que vai recuperar o calçamento de diversas ruas de Cachoeira do Sul que sofreram danos após a enxurrada de 22 de dezembro. A estimativa de investimento é de R$ 517 mil. O recurso veio do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil e foi conquistado lá atrás, em 27 de dezembro do ano passado. Nós vamos agora para a tela para ver quais ruas que devem ser contempladas. Então me acompanhe aqui. Rua Aristides Moreira, bairro Santo Antônio. Rua Liberato, entre Félix Garcia e Conde de Porto Alegre, no bairro Carvalho. Rua João Ferreira Barbosa, no bairro Visconde de Mauá. Rua Moron, bairro Centro. Inclusive a Moron, a gente fez reportagem há pouco tempo, mostrando ali a situação do calçamento que ficou solto. Muitos moradores enfrentando problemas ainda em virtude das enxurradas que retiraram os paralelepípedos. Então a Rua Moron estará contemplada nesse projeto. Rua Ramiro Barcelos, bairro Barcelos. Rua Ismael Pereira, bairro Oliveira. Rua São Carlos, no bairro Carvalho. Rua José Gomes de Oliveira, no bairro Otaviano. Então são essas as ruas que devem estar contempladas nesse projeto, nessa contratação de uma empreiteira, de uma empresa que vai fazer a recuperação. Então tem aí o processo a ser realizado, o pregão eletrônico, a contratação efetivamente desta empresa, para a gente ter efetivamente uma data do início desses trabalhos. Então logo nós tenhamos essas informações, vamos trazer para você de casa em primeira mão, afinal estas ruas têm muitos trechos com necessidades urgentes, como esta aqui, a descida da Moron que a gente vê aí, a imagem bem ruim, o quanto ela foi deteriorada com esses eventos climáticos do fim do ano passado. Então já estamos nos encaminhando para a metade do ano e esses problemas ainda seguem pelas ruas de Cachoeira do Sul. Os vereadores Magai Verdias, do PSDB, Teodacis, do PT e Cader Salle, do Progressistas, foram indicados por suas bancadas para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar denúncias de supostas irregularidades na Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul. A reunião de instalação da comissão aconteceu segunda-feira e ficou definido que a presidência dos trabalhos ficará a cargo do vereador Magai Verdias e a relatoria com a vereadora Telda. Os vereadores vão solicitar cópia da auditoria realizada pela Prefeitura sobre pagamentos ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, Vale do Jacuí, e cópia de expediente, caso tenha, ao Ministério Público. Cachoeira do Sul chegou à marca de 300 casos positivados para dengue em 2024. Em uma semana, foram confirmados 89 casos, representando um incremento de 42%. O Rio Grande do Sul contabiliza 97 mortes por dengue até este momento. E o NTSUL traz agora um pouco da proposta de um trabalho diferenciado que envolve crianças e também adolescentes. Eu estou falando aqui dos clubes dos aventureiros e dos desbravadores. São dois programas oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desenvolvidos em várias partes do mundo, com propósitos, ensinamentos e metodologia que encantam, transformam e impactam a vida de milhares de jovens. A Lena Caetano foi conhecer e nos conta um pouco desses programas através dos grupos aqui de Cachoeira do Sul. Crianças de 6 a 10 anos de idade em atividades diversas, seja em sala de aula, aprendendo teorias, ouvindo histórias e recebendo conhecimentos, seja em ambientes externos, em movimento, de forma lúdica e leve, executando tarefas com fundamentos pedagógicos dentro de preceitos que possibilitem facilitar a criança partilhar sua fé, se preparar para esta vida e para a vida eterna. A iniciativa é um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, destinado a crianças. A semente inicial foi lançada lá em 1972, nos Estados Unidos, sob coordenação de Karoli Higel. Desde então, lideranças da igreja, educadores e especialistas, lapidaram e estruturaram as diretrizes do Clube de Aventureiros, que se tornou o programa mundial e oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no ano de 1991. Onde eles praticam as artes de acampar, de cozinhar, também eles estudam a Bíblia, eles têm as atividades de ordem unida. E a essência do clube é agregar eles, aprendendo um, um ajudando o outro, é questão de valorizar o bem do outro, de ajudar o próximo, de colaborar com a comunidade, de ajudar a comunidade, de prestação de serviços. Que sintam nele esse brilho diferente que uma criança tem que ter, de que as pessoas verem algo diferente nessas crianças, nesse mundo, de tanta violência que tem hoje em dia, né? Ver na criança uma esperança, uma alegria, de que eles podem ajudar o próximo, que eles fazem, estão tentando fazer aquilo que muitas pessoas pregam, de querer mudar o mundo para algo melhor. O Clube de Aventureiros Atalaias Kids, de Cachoeira do Sul, é um dos tantos que existem e atuam com esta missão. Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Este é o voto, o compromisso trabalhado, entendido e abraçado por cada criança quando ingressa em um clube de aventureiros. Eu acho que aqui é um lugar muito bom. Aqui é um lugar que a gente tem uma experiência que a gente não encontra em mais nenhum lugar. Porque aqui a gente aprende coisas que elas vão valer para a vida toda. Que tipo de coisas? Por exemplo, a gente aprende a conviver com outras pessoas, a gente aprende a amar, a gente, assim, a gente aprende coisas, muitas coisas. A gente aprende sobre Jesus, a gente aprende a ser bondoso, dócil. Se eu te perguntassem o que você aprendeu sobre Jesus, o que vem na sua cabeça? Eu sinto um calor, assim, parece que Jesus, assim, ele está com a gente aqui. Eu sei disso. Eu sinto um calorzinho já para comprovar isso. É mesmo? Quem é Jesus para ti? Jesus para mim é o rei, o pai. É ensinado várias coisas legais, divertidas e super interessante, às vezes. É? Aham. O que você aprendeu sobre Jesus? Eu aprendi sobre a palavra dele, mas sobre a palavra da Bíblia, que sempre tem que amar a Jesus. O Clube de Desbravadores é outro programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas com foco no público adolescente, entre 10 e 15 anos de idade. Jovens como esses dos Clubes de Desbravadores Atalaias do Jacui, do bairro Oliveira, e Guardiões dos Arrozais, do bairro Barcelos. A partir dos fundamentos básicos de desenvolver amor a Deus, a pátria e ao próximo, os desbravadores participam de acampamentos, escaladas, atividades ao ar livre, aprendem sobre disciplina, artes manuais e são ativos em trabalhos sociais. Proponho uma roda de conversa, onde conheço um pouco mais sobre os propósitos e atividades dos desbravadores. São crianças voltadas para o mesmo objetivo, aprender mais, tanto da palavra de Deus, quanto de coisas da vida mesmo, que no futuro elas vão precisar, e quando forem precisar elas vão se lembrar que um dia, quando tinham 10, 12, 15 anos, elas já viram. Então o nosso foco é esse, ensinar o máximo que a gente puder, porque o mundo está cheio de atividades que elas podem fazer, talvez algumas que são fora da idade delas, estão aprendendo muito cedo coisas que não deveriam, e o clube está aí para ensinar o caminho certo, ou tentar ensinar o caminho melhor para elas. Com força, garra e determinação, sempre unidas e alertas em qualquer ocasião, Lince, sempre alerta! E eu procuro montar as atividades da forma mais dinâmica possível, eu gosto muito de montar atividade dinâmica porque eles interagem e assim eles aprendem com mais facilidade. Mais ou menos é esse o sentido das atividades que a gente procura sempre fazer. Tudo que a gente estuda na teoria, vem já uma atividade onde a gente pode fazer como base para eles aprenderem na prática. Então sempre vai ter um estudo, tem uma brincadeira. Então aquela brincadeira é para memorizar mesmo o que eles aprenderam. A gente às vezes se encontra com o outro clube, né? A gente faz rapel, a gente faz caminhada, faz passeio e também a gente é útil para a comunidade. A gente ajuda no que for preciso, a gente gosta muito de visitar asilos, a gente conta histórias, interage com os vovôs, porque isso para nós também é importante. Assim como a gente recebe bênçãos, a gente gosta de ser bênção. Nos acampamentos a gente faz muitas atividades mais voltadas com a natureza. Caminhada, a gente faz muito uso da bússola, a gente também trabalha com o rala, que é se sujar. E é a parte favorita de todos, né? Não tem o que dizer. Até nós da liderança a gente gosta também. Além da gente levar para eles a mensagem de Deus e também caráter, lições de caráter e tudo, mas a gente também tem que falar uma linguagem que eles entendam. Então tudo isso a gente tem que ir adaptando, né? De acordo com uma linguagem que eles entendam. Então a gente acaba tendo que rebuscar, conversar bastante com eles, ter uma troca de como que eles gostam também de receber essa mensagem, o que que eles realmente entenderam. E aí assim a gente vai adaptando, né? Conforme cada idade e cada compreensão. E é conversando com os integrantes do clube que se percebe o quanto a experiência que eles vivenciam a cada atividade repercute na vida deles. Aqui a gente aprende bastante sobre a obediência, a confiança também. Fala sobre a Bíblia, atividades religiosas, né? E isso nos ensina a ser melhores no que a gente faz, né? No nosso caráter também. A gente tem as atividades que é tipo uma meta. A gente tem o arganel, os arganéis. Por exemplo, esse ano a gente vai ter o arganel do cavaleiro fiel. A gente tem algumas metas para poder fazer. Uma das metas é sempre ajudar em casa e tirar notas boas na escola. Isso ajuda, além de ajudar, dar um estímulo, isso nos ajuda a aprender mais. É uma motivação extra? Isso, uma motivação extra. Legal. E o que que tu já aprendeu assim, tipo, poxa vida, aprendeu aqui, que de repente já está fazendo diferença para ti, o que tu está aplicando fora daqui? O trabalho em equipe. Normalmente eu gosto de fazer tudo sozinha. Trabalho, as coisas da escola. Mas é que eu estou diferente, todo mundo junto, todo mundo reunido, todo mundo junto se torna uma força. Isso está te motivando a ser diferente também? Sim. Além disso, de convivência em grupo, em equipe, o que mais que tu aprendeu aqui, que de repente tu aplica em casa ou fora daqui? Tem a educação, a paciência, também tem a palavra de Deus, que a gente pode espalhar pela casa, chamar os amigos. E tu faz isso? Hã? Tu faz isso? Eu já tentei, só que eles não querem vir. É? Eu vejo tristeza no teu olhar quando tu diz isso. É? Nem todo mundo entende? É, nem todo mundo entende, mas faz parte. É um trabalho formiguinha, né? É. Mas é legal. E se esses testemunhos despertaram em algum coração o desejo de também ser desbravador, a boa notícia é que isso é possível e não somente para adventistas. Todos estão convidados, todos os juvenis, adolescentes, né? Que fazem parte dessa faixa etária, então, de 10 a 15 anos, todos da comunidade estão convidados. A gente sempre faz o apelo, né? Para que os nossos queridos sempre busquem, né? Trazer os seus amigos, aqueles colegas que realmente gostam desse tipo de atividade. Então, durante o ano, pode vir e será sempre bem recebido. Quem são vocês? Desbravadores! Não escutei! Desbravadores! Mais uma vez! Desbravadores! Desbravadores! Eu sou! Desbravadores! Desbravadores! Desbravador até morrer! Desbravadores! Atalaias do Jacuí! Muito bom! Nosso abraço aí para os atalaias do Jacuí! Muito obrigado a essa turma animada que se reuniu num fim de tarde para receber a nossa reportagem. Tem um grupo ainda maior, não é? Nosso abraço, então, a todos os desbravadores e também aos aventureiros. E você de casa que está me acompanhando, tem um filho, a filha, ou você mesmo participa, quem sabe, de um grupo de desbravadores, conta para a gente, manda a foto aí no WhatsApp. Daqui a pouquinho já tem o nosso primeiro bloco de interatividade. E, claro, a gente quer colocar na telinha 519-9769-7129, é o número do WhatsApp para você participar com a gente aqui no Telejornal NTSU. Vamos falar um pouquinho sobre Feira do Livro? O poeta e professor Tiago Vargas é o patrono da 39ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul. O nome foi anunciado pela Secretaria Municipal da Cultura no evento Páginas Abertas. A escolha de Tiago está relacionada ao trabalho que ele promove dentro do mundo literário em Cachoeira. Coordenador do projeto Poetas do Vale e membro fundador da Academia Cachoeirense de Letras. A Feira do Livro deve acontecer no mês de outubro, ainda sem data e local definidos. O tema desse ano é Páginas de Liberdade, que retrata o poder da literatura nos dias atuais de muitas incertezas. Os aposentados e pensionistas do INSS começaram a receber hoje a primeira parcela do 13º salário. O pagamento que normalmente acontece no mês de agosto foi antecipado para mais de 33 milhões de beneficiários, entre aposentados e pensionistas. O valor antecipado corresponde a 50% do total do abono anual e nesta primeira parcela não tem desconto de imposto de renda. Nos casos em que é possível a cobrança, o imposto vai ser descontado somente na segunda parcela do décimo. O calendário de pagamentos leva em conta o número final do cartão de benefício. E nós estamos chegando no nosso primeiro bloco de interatividade e espaço que a gente abre todos os dias aqui no NTSUL para ouvir você, para saber da sua notícia, da sua informação, do que acontece onde você está e também para ouvir o seu comentário, para ver o seu recado sobre os principais fatos do dia que a gente também vai trazendo e apurando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Daniel, como é que eu faço para mandar a minha mensagem? Está pertinho do seu telefone aí? Telefone em mãos? Então salva o número 519-9769-7129. É o número para você participar. E muito obrigado a quem já está comentando também nas lives, facebook.com.br tvcachoeira e youtube.com.br tvcachoeira. Novo Tempo. Vamos para a telinha? Vamos ver recados de quem fala com a gente por meio do nosso WhatsApp? Me acompanhe. Rogério Gonçalves, a prefeitura cortou a grama nos canteiros centrais da Avenida Orlando da Cunha Carlos há mais de uma semana, só que até agora não recolheram as sujeiras que ficaram acumuladas. Mas infelizmente é mais um serviço inacabado em Cachoeira, relata aqui o Rogério. Obrigado, Rogério, pela participação com a gente. Carla Souza, gostaria de mandar os parabéns para o meu filho Lorenzo, que está completando seis anos hoje. Olha só, e a Carla mandou um vídeo para a gente aqui contando um pouquinho da história do Lorenzo, né? Tem foto dele aí de bebê. É muito bacana realmente aí o vídeo que a Carla produziu. E é bom, né? Quem é pai, quem é mãe, fica relembrando um pouquinho, né? Os episódios do nascimento, à medida que eles vão crescendo e crescem rápido, né? Obrigado, Carla, pela participação. Parabéns, Lorenzo. Felicidades, muitos anos de vida. Deus te abençoe muito aí, viu? Quem mais? Mais recadinhos? Douglas Schunerman, de Cachoeira do Sul. A Secretaria do Interior está debochando dos alunos, professores e moradores das três vendas. Já passaram cinco vezes com a máquina, mas não arrumam a estrada. Reclama aqui o Douglas, que manda foto aí, pelo menos, de um buraco, né? Ainda com restinho de água acumulada. E conforme o Douglas, a região aí está precisando de ajuda, né? Alunos, professores, moradores, clamando pela passagem de uma patroa. Tomara que isso aconteça logo, viu? Obrigado pela participação, Douglas. Quem mais? Gelson Melo, mora no Rincão dos Menezes. As estradas estão intransitáveis. Obrigado, Gelson, pela participação. Então, mais uma localidade, né? Rincão dos Menezes. A gente vem tentando também atualizar informações junto à Secretaria do Interior para trazer sempre para você de casa um cronograma, né? Onde os trabalhos estão acontecendo, onde eles irão acontecer. Trouxemos esses dias também aqui algumas informações sobre pontes que já foram recuperadas. Mas o desafio realmente é gigantesco no interior de Cachoeira do Sul para recuperar tantos estragos, né? E espaço sempre aberto também para os moradores do interior para se manifestarem aqui na nossa programação. A seguir, empresa vencedora da licitação da Escola do Piquiri foi desclassificada. A Trevisan, construtor e incorporadora da cidade de Sobradinho, não apresentou todos os documentos exigidos. Com isso, outra empresa vai executar a obra. Tem ainda o quadro Educacão. Você costuma usar a guia no seu cachorro quando leva ele para passear? Ou você acha que ele é mansinho, educado e que não precisa disso? Atenção para o comentário da Francine Hernandes. Guia é para proteger a gente e para proteger as outras pessoas. É um material de convivência em sociedade. É logo depois dos comerciais. Continue ligado aqui na TV Novo Tempo. Já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Meio-dia e 31. Ótimo dia para você. Boa tarde para você que está com a gente desde o comecinho aqui do telejornal. Ou para você que está chegando em casa agora para fazer a sua refeição. Muito obrigado pela companhia com a gente, viu? Vamos falar um pouquinho do tempo? Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo no centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Céu que nesse momento está azulado, ensolarado, com poucas nuvens. Mas já teve quase de tudo de manhã aqui na cidade, né? Ou pelo menos no território do município. O dia amanheceu com os primeiros raios do sol aparecendo. Depois a gente teve uma camada mais densa de nuvens. Por fim, o céu começou a abrir e nesse momento temos aí o sol aparecendo no município de Cachoeira do Sul. É hora da previsão do tempo aqui no NTSUL. O Rio Grande do Sul segue com instabilidade, segue a possibilidade de chuva e de sol entre nuvens. Aquela previsão onde é quase impossível errar. Confira como ficam então as temperaturas mínimas e máximas. Quarta-feira em Cachoeira do Sul, o sol apareceu logo cedo e nuvens também já predominaram de manhã. Ao longo do dia o sol pode aparecer, mas sempre com muitas nuvens e alguma chance pequena de chuva. Temperatura mínima 18 graus e máxima 24. Quinta-feira segue com essa instabilidade, muitas nuvens, chance de chuva e possibilidade de aberturas de sol. Temperatura mínima 14 graus e máxima 24. Sexta-feira segue mais ou menos como começou a semana em Cachoeira do Sul, com instabilidade, muitas nuvens e eventuais aberturas de sol e chance de chuva. Temperatura mínima 20 graus e máxima 28. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Ainda tem instabilidade em diferentes áreas do Rio Grande do Sul hoje, com chuva irregular em alguns pontos do norte e do nordeste gaúcho. Mas ao longo do dia, o ingresso de ar mais ameno e seco vai afastar a chuva mais para Santa Catarina. Grande parte do estado deve ter tempo firme com sol e nuvens. A chegada de ar mais ameno traz temperatura menor, principalmente no centro, sul e no leste do estado, onde refresca mais, com as mínimas ocorrendo à noite, no fim do dia. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 23. Também 23 na região norte, em Passo Fundo, e na região central, em Santa Maria. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, gaúcho, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 23 graus. A Prefeitura de Cachoeira do Sul recebeu ontem as propostas para a contratação da empresa que vai ser responsável pela construção da pista de caminhada na praça do bairro Soares. Duas empresas participaram do processo e o menor preço foi dado pela Michels e Companhia Limitada, aqui de Cachoeira do Sul, no valor de R$ 142.177. Agora, o setor de licitações da Secretaria de Administração vai fazer a análise da proposta e enviar a planilha para avaliação do setor técnico da Secretaria do Planejamento. Somente depois disso é que a empresa vai ser oficialmente habilitada para iniciar as obras. A previsão de conclusão é de 60 dias. E teve mudança na licitação da escola do Piquiri, que fica no interior de Cachoeira do Sul. Nós, inclusive, anunciamos ontem que a empresa Trevisan, construtora e incorporadora da cidade de Sobradinho, tinha vencido a licitação por apresentar o menor preço. Mas a empresa foi desclassificada ainda ontem por não apresentar todos os documentos exigidos. Com isso, a DSD, construtora e incorporadora, é a nova vencedora da licitação. A empresa é da cidade de Sinop, no Mato Grosso, e cobrou R$ 4.300.900 para a execução da obra. Dessa forma, o valor a ser investido ficou 18,5% abaixo do teto máximo estabelecido pelo contratante, que, nesse caso, é o governo do Rio Grande do Sul. E agora tem mensagens da nossa audiência aqui no NTSU. Vou começar esse bloco de interatividade dando vez e voz para quem está interagindo com a gente aqui nas nossas lives, YouTube e Facebook. Muito obrigado a você que está nos acompanhando pelas plataformas digitais, no tablet, no celular ou mesmo na televisão, no computador. Obrigado a você por se conectar com a gente aqui no Telejornal NTSU. A Edna está falando da reportagem que nós exibimos sobre aventureiros e desbravadores. Os clubes são uma bênção na vida das crianças, adolescentes e até dos líderes, diz aqui a Edna. Isso aí, todo mundo se beneficia, né? E a comunidade também. Obrigado, Edna, pela participação. Um ótimo dia. A Lucimere também está participando com a gente aqui. Obrigado, Lucimere, pela companhia. No Facebook também temos recadinhos. Está com a gente a Júlia. A Júlia está dizendo que adora assistir a TV Cachoeira. Obrigado, Júlia, pela companhia também com a gente. Estamos aqui para servir a nossa comunidade. A Viviane também está com a gente. Muito obrigado pela companhia. Vamos para a telinha? Recados do nosso WhatsApp. A Giselda Brasil, de Cachoeira do Sul, Desbravadores de Encruzilhada do Sul, Clube Cordilheira. Muito bom. Obrigado, Giselda, pela participação e pela foto aí, também por fazer o registro do clube de Encruzilhada do Sul. Quem mais? A Edna. Ah, olha aqui, acabei de falar a participação da Edna no YouTube, mas a Edna mandou recadinho também aqui no nosso WhatsApp. O Clube de Aventureiros e Desbravadores é uma bênção para as crianças, líderes e adultos, que são os líderes. E aí ela conta aqui um pouquinho mais, né? Conta que já foi líder também nesses clubes e é uma experiência única. Fica aí a dica, né? Para a nossa comunidade. Obrigado, Edna. Quem mais? A Simone também está participando com a gente. Olha aí o tio Jairo da reportagem com o meu filho Eliseu. Ele foi um grande incentivador da arte dele. Temos muito a agradecer a ele e a sua esposa, Márcia. Obrigado, Simone, pela participação, por compartilhar um pouquinho aí da história, né? E por mandar foto para a gente aqui também. Quem mais? A Paula Moraes está participando com a gente. Os alunos da escola Taufique Germano, no Paço do Moura, estão enfrentando dificuldade com o transporte. Veículo estraga toda hora por conta das estradas intransitáveis. Por favor, Cachoeira já está gritando por socorro, diz aqui a Paula Moraes, né? Complicado. Se os alunos perdem a aula, chegam atrasados, tem aí essa demora do transporte, vai complicando o processo de aprendizagem, né? Então é importante aí que haja uma atenção maior a esse caso, com o próprio transporte, com o trajeto aí que é percorrido também. A gente sabe, como eu mencionei anteriormente, que tem muitos desafios no interior de Cachoeira do Sul, mas que a Prefeitura, então, possa se mobilizar, fazer algum tipo de mutirão para que esses casos sejam resolvidos com alguma agilidade, né? Daqui a pouquinho a gente traz mais recadinhos aqui da nossa audiência. Você, de casa, pode seguir interagindo, comentando as reportagens e também contando aí a sua informação. Gente, um avião de pequeno porte saiu de pista no aeroporto de Erechim. O fato ocorreu no começo da tarde de ontem. Por sorte, ninguém ficou ferido. Foi durante o pouso que o avião Learjet 75 saiu de pista na tentativa de parar no aeroporto de Erechim. A chuva forte na tarde de ontem, no norte do estado, foi o grande fator que fez o jato perder o controle e invadir uma lavoura no final da pista. O vídeo mostra a dificuldade da aeronave de parar com o volume de água acumulado. O susto foi grande para os passageiros, que conseguiram sair ilesos do acidente. Segundo a imprensa local, o avião é do empresário João Adib, CEO da farmacêutica Cimet, que estava chegando de Chapecó, no oeste catarinense. Grande susto, mas dos males o menor, como a gente viu na reportagem. E olha, tem oportunidade de emprego na região, viu? A Prefeitura de Serro Branco abriu hoje as inscrições do concurso público, que prevê 12 vagas em aberto e outras em cadastro reserva. O edital já está publicado, na íntegra, e pode ser consultado no site da Legale, a banca organizadora do concurso. Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de maio e as taxas variam de R$ 80 a R$ 200. Nós vamos agora aqui para a tela para ver quais são os cargos que estão disponíveis e em disputa por meio do concurso. Vamos ver então aqui as informações, concurso público, município de Serro Branco. Então tem vaga para fiscal sanitário e ambiental, médico ginecologista e obstetra, médico psiquiatra, assistente social, eletricista, motorista, operador de máquina, operário, pedreiro, professor de ensino fundamental, língua inglesa e técnico de enfermagem. Então fica aí a dica para os concurseiros de plantão as oportunidades do município de Serro Branco, concurso que já está com o seu edital lançado. Você costuma usar a guia no seu cachorro quando leva ele para dar aquele passeio? Ou você acha que ele é bem mansinho, bem educado e que não precisa disso? Bom, a guia é um item indispensável para proteger o seu cão e também para garantir a segurança das pessoas que estão por perto. A Francine Hernandes fala mais sobre esse assunto agora no quadro Educa Cão. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Educa Cão. E hoje a gente veio nessa praça, esse lugar maravilhoso aberto aqui na cidade onde eu moro, para trazer para vocês um lembrete de segurança para o seu cão. Eu quero muito lembrar vocês de usar guia, porque assim, por mais que eu tenha o controle da Red, que eu possa soltar a guia e ela vai vir para mim quando eu chamar, Red, que? Cão? Eu não deixo ela sem guia nos locais. Por quê? O que acontece? Imagina que dá um estouro, ela se assusta, ela pode sair correndo, pode ter algum estímulo que ela não gosta. Pode existir pessoas nessa praça que têm medo de cães. Pode vir algum cão atacar ela e a guia vai ser a forma que eu vou ter de tirar ela da briga, de defender ela. A guia, ela não é um item de eu não confio no meu cão, eu não acredito no meu cão. A guia é um item do eu amo meu cão e eu uso porque eu quero ele seguro. A gente tem muito esse ideal de que o cachorro educado é aquele cachorro que anda sem guia na rua. Só que aquele cachorro que anda sem guia na rua pode estar em risco. E ele pode, inclusive, colocar outras pessoas em risco. Por exemplo, se ele vê algum bicho correndo, um rato diferente, atravessa a rua, pode causar um acidente de carro. Então, guia é para proteger a gente e para proteger as outras pessoas. É um material de convivência em sociedade. Faz sentido isso para vocês? O que vocês pensam das pessoas que não usam guia? Se vocês estão vendo o EducaCão hoje e conhecem alguém que não usa guia, esse vídeo vai para o YouTube do NTSU. Então, manda para essa pessoa. Vamos ajudar as pessoas a espalharem essa mensagem de amor, de que guia é segurança para os cães. Outra coisa, quando você vê um cachorro que está com o tutor na guia, sempre pergunte antes de se aproximar. Se aquele cachorro gosta de interação, muitos não gostam. Se você está com outro cão, antes de se aproximar na guia, pergunte também. Seu cão gosta de fazer amizade? Porque muitos cães não gostam. Então, por mais que o cachorro esteja na guia, a gente não pode invadir o espaço dele. Obrigado! Até o próximo EducaCão! O prédio do antigo Hospital da Liga de Cachoeira do Sul, sede atual da Secretaria de Saúde, agora é um bem de utilidade pública. A Prefeitura do município publicou hoje um decreto com essa medida. Isso ainda não significa que o prédio seja da Prefeitura. E qual é a ideia da administração municipal? Oferecer o prédio da Liga como contrapartida para a instalação do curso de medicina, caso Cachoeira seja contemplada em edital federal. Se não conquistar o curso de medicina, a ideia é ampliar atendimento na sede que abriga os serviços de saúde na cidade. A Prefeitura de Cachoeira do Sul tornou de utilidade pública o prédio do Hospital da Liga Beneficiente Operária Cachoeirense, que atualmente abriga a Secretaria de Saúde. O principal objetivo com a medida é garantir a contrapartida à Universidade de Santa Cruz do Sul, a UNISC, caso a cidade seja contemplada em edital federal, com o curso de formação em medicina, pleito ainda em andamento. Posteriormente, a Prefeitura deve ingressar com uma ação judicial para desapropriar terreno e prédio, mediante depósito judicial do valor de avaliação do imóvel. A ação judicial ainda não tem previsão de ingresso. O valor de avaliação está em R$ 1,643,000 para fins de pagamento de IPTU. E ampliando esse assunto, hoje de manhã, a Prefeita de Cachoeira do Sul, Angela Chu, conversou com a nossa reportagem. Vamos ouvir. Como todos sabem, nós estamos, Cachoeira do Sul, está atrás, concorrendo por duas universidades para receber o curso de medicina. E para a UNISC, nós precisamos oferecer um espaço, um prédio, onde irá, então, funcionar a Faculdade de Medicina. Porque a Ubra já tem o próprio prédio dela aqui no nosso campus. Então, os reitores, os pró-reitores e os engenheiros da UNISC vieram à Cachoeira e foram visitar o prédio que nós oferecemos, como possível de sediar a Faculdade de Medicina, que é o Hospital da Liga. E, para isso, eles precisam colocar o endereço no projeto que eles estão elaborando e que vai ter que ser apresentado até junho, julho, agora desse ano, para o Ministério da Educação. Então, para isso, nós decretamos essa utilidade pública do prédio para garantir à UNISC que eles terão esse prédio se caso eles ganharem pelo Ministério da Educação, na seleção, em Cachoeira do Sul, a Faculdade de Medicina. No caso de nós não sermos, não ganharmos, no caso, pela UNISC, o curso de Medicina, nós também temos a intenção de, depois, então, desapropriar até o final do ano o prédio do Hospital da Liga e transformar aquele espaço todo, claro, temos que fazer algumas reformas, mas num grande centro de atendimento de saúde do nosso município. E nós falamos agora sobre cultura. Os museus são instituições que ajudam a resgatar a história e narrar trajetórias, promovendo conhecimento e provocando a troca de ideias. O dia 19 de abril foi o Dia dos Povos Indígenas. Em Porto Alegre, o Museu Júlio de Castilhos possui um acervo riquíssimo. Confira! O Museu Júlio de Castilhos é o mais antigo do Rio Grande do Sul, com 121 anos. Aqui é possível encontrar um rico acervo dos povos originários, com peças que representam mais de 20 etnias indígenas de todo o Brasil. Mais do que guardar e preservar esses itens, o museu quer tornar viva essa história, trazendo aqui para dentro desse espaço a reflexão e o debate. Não somente em abril, mas o ano todo, o museu exerce a função de ser o elo entre as universidades indígenas e a sociedade. Através do acervo, a instituição promove a integração e a troca de saberes. Esse acervo tem uma potência muito interessante que a gente pode trabalhar junto com comunidades contemporâneas. Então a gente tenta trazer pessoas indígenas para fazer curadoria compartilhada, para fazer eventos, para fazer consultoria e até pesquisa mesmo, porque a gente acredita que esse acervo tem esse potencial de a gente pensar no passado, no passado até pré-histórico, digamos, mas também a gente pensar no presente e no futuro, como é que a gente constrói junto com as comunidades e com essas pessoas indígenas uma nova forma de contar a história deles. Silvia Copé é pesquisadora e professora de história e arqueologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para ela, o grande desafio é ajustar a narrativa sobre uma população que habita a terra há 12 mil anos. A arqueologia enquanto ciência surgiu dentro do colonialismo do século XIX. E assim, depois do século XX, no neocolonialismo norte-americano, no século XXI não mudou muito. Então, eu acho que o questionamento mais importante que vamos fazer aqui hoje é como nós vamos trabalhar a arqueologia e a história indígena. Em vez de falar uma arqueologia pré-histórica, você deveria falar uma arqueologia pré-colonial, quer dizer, antes da colonização, o que estava acontecendo? O que nós estamos recuperando e tentar pensar a história indígena como uma história de longa duração, uma longa história e, vamos dizer assim, introduzir para esses povos a sua própria historicidade. Porque tiram, a academia tira das populações indígenas a história. Para o arqueólogo Antônio Soares, a sociedade atual é um resultado do processo colonial. Como resultado do processo colonial, ela guarda ou permanece muitas ideologias coloniais ainda presentes na sociedade. Como, por exemplo, a desumanização dos corpos e das pessoas indígenas que foram colonizadas, assim como a desumanização dos corpos e pessoas afrodescendentes que foram colonizadas, que foram trazidas no processo colonial e desumanizadas a ponto da construção da ideia que hoje a gente vê no racismo estrutural permanente na sociedade. E é justamente essa uma das funções da história e da arqueologia, trazer à tona todo o conhecimento adquirido para a sociedade não indígena. Contribuindo, assim, para uma visão mais holística, para uma visão mais humana e integrando o ser humano na natureza, ao contrário do que faz o sistema capitalista, mundial, enfim. Laércio Gomes Caraí, da etnia Mibiá Guarani, ressalta que, ao contrário da visão colonialista, a coletividade é uma premissa dos povos originários. Ele é o primeiro indígena formado no curso de História da URGS, aprendizado que lhe devolve de várias formas à comunidade. Eu trago demandas dessas comunidades, não só da minha comunidade, mas como todas as comunidades Guarani e outras etnias presentes aqui no Rio Grande do Sul. Então, todas essas demandas que a gente tenta, de alguma forma, sempre estar trazendo as discussões aqui na sociedade não indígena. O que a gente aprende aqui, a gente leva para a comunidade, mas a gente filtra as coisas boas e ruins, tipo, levar as coisas boas para a comunidade e usar esse conhecimento que a gente adquiriu aqui contra os próprios não indígenas, porque a gente sabe que há muitas burocracias aqui na cidade, tudo se resolve através do papel. Então, a gente tenta orientar as pessoas, as nossas lideranças também, que são muito importantes nesses movimentos a respeito das lutas indígenas, sobre o território, sobre a saúde. Durante o período que esteve na universidade, Laércio conheceu o preconceito e o racismo. Esse é um dos motivos que faz com que ele conte a história do seu povo a partir da própria perspectiva e experiência. Quando eu estava na comunidade, eu não sabia muito essa questão da racialização das pessoas, onde são divididas as pessoas pela cor da pele, pela língua. Então, na comunidade, eu não tinha muita noção sobre essas coisas, mas a partir do momento que eu frequentei mais a cidade, já tive esses contatos, esses preconceitos enraizados aqui na sociedade. Então, o meu objetivo como professor de história também é falar da história indígena, de como trabalhar essas questões nas escolas, nos museus e outros institutos educacionais. Então, o meu papel também é trazer essa história indígena de uma perspectiva guaraní, de uma perspectiva indígena, onde a gente possa falar da história indígena no olhar indígena para as pessoas não indígenas. Isso aí. Vamos ver agora a participação da nossa audiência. Espaço sempre aberto para você de casa, para você relatar aquilo que está acontecendo, onde você está, não é? Aquelas situações que, às vezes, a gente se depara no dia a dia. E assim, com o olhar de todos, contando um pouquinho, compartilhando informações, nós vamos produzindo todos os dias o telejornal NTSU e, portanto, a sua participação é sempre muito importante. 519-9769-7129 é o número do WhatsApp para você enviar a sua mensagem, o seu áudio, um vídeo, uma foto ou o seu texto, tá bom? Muito obrigado também aos amigos que estão interagindo com a gente no nosso Facebook e no nosso WhatsApp. Vamos agora para a telinha? Recados chegando aqui. O Daniel Amorim, Corsã Egeia, não está atendendo seus clientes. Estamos passando por uma situação que nos coloca em risco. Há mais de 40 dias estamos aguardando uma solução para o saneamento da nossa cidade, inclusive com pagamento de taxa para a execução do serviço, que outras vezes era gratuita. Problema no condomínio solar do parque. Obrigado, Daniel, pela participação. Se puder, mande aí mais detalhes para a gente, né? Para a gente verificar aqui esse caso e, eventualmente, trazer também uma resposta, né? Quem sabe se a gente não conseguir essa semana. Na segunda-feira nós temos o quadro Responde Aí, que é um espaço em que um repórter vem aqui ao estúdio e busca esclarecimentos para trazer à população. Então, obrigado ao Daniel aí por essa mensagem. Vamos buscar mais detalhes. A Vânia está participando. A data de hoje está muito bonita. 24 de 04 de 24. Olha aí, olha a coincidência. Legal, interessante. 24 de 04 de 24. Obrigado, Vânia, pela participação. Obrigado por trazer aí a lembrança sobre a coincidência dos números, né? Quem mais? Dinéia Martins, de Pindamonhangaba, São Paulo. Quero mandar feliz aniversário para minha irmã de uruguaiana, Luísa Cardoso. Legal, Dinéia. Obrigado pela participação e parabéns para Luísa Cardoso celebrando esta data super especial. Mais um ano de vida. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. O Ednei. O Ednei está reclamando aqui das estradas de interior. Olha o que a gente estava falando agora há pouco, né? Tem muitas estradas com problemas. E aí ele manda aqui a foto, o Ednei, e diz aqui. Secretário do interior, pode arrumar a estrada da Forqueta? Então, tem aquelas, esses espaços, né? Onde os caminhões vão passando, né? Vão afundando, vira aquela lama grande. Então, o carro menor já não consegue passar, né? Tem esses trilhos também que vão se formando. E dependendo do tamanho daquilo que se forma no meio ali, não tem condição, né? De um carro menor passar. Muito obrigado a você de casa que interagiu com a gente, que participou aqui no NTSU. O NTSU de hoje vai ficando por aqui. Outras informações em todas as nossas redes sociais. Nós voltamos a nos encontrar amanhã, a partir do meio-dia. Eu espero por você. Continue com a TV Novo Tempo. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho